Meu nome é Ranieri Costa, o dela é Joyce Emanuele, nós somos alunos da escola profissional Leonel de Moura Brizola, fazendo um curso de nutrição e dietética. O nosso projeto é o Hortnute. O Hortnute é um aplicativo utilizado para a criação e manutenção da horta escolar informatizada com o intuito de promover a alimentação saudável. Bom, o nosso objetivo, ele é ensinar as pessoas quais são os cuidados para a criação e a manutenção de uma horta e qual a importância que isso pode ter na alimentação delas. E o nosso projeto começou na escola, no ano passado, e se desenvolveu através de ações com a comunidade. Bom, agora eu vou te mostrar aqui um pouquinho do que tem no nosso aplicativo, a parte de você fazer o seu cadastro. Na primeira aba, Hortaliças, você então te dá 10 hortaliças fáceis e práticas para cima até em casa. Na segunda, a aba te ensina como tratar a água da torneira para não ficar com o pH muito ácido para não prejudicar a sua horta. Na terceira aba, Pesticidas e adubos, você encontra 4 pássaros para fazer a sua composteira e 5 pesticidas caseiros de materiais e orgânicos. Na quarta aba, é a do Vassos Recicláveis, onde tem dois vídeos te ensinando de maneira fácil e prática de como fazer um vaso de rosto a pé higiênico e outro de garrafa peste. O nosso projeto, ele é completo por envolver mídias, sustentabilidade, educação nutricional e a responsabilidade social. A gente vai ter uma pergunta. O nosso projeto, ele é um projeto de rosto a pé higiênico e outro de garrafa peste. O nosso projeto, ele é um projeto de rosto a pé higiênico e outro de garrafa peste.